Eu tava na cidade comprando milho pras galinhas Quando o garoto chegou correndo pra me avisar Que a dirigente do correio tinha deixado uma carta pra mim Uma gata? Quem seria essa merda? É, pois é, mas na hora que era da Prefeitura e da Anarquilópolis Fico ajudando pra uma festa da sua emancipação Ok, boy O uísque de montão eu vou beber E fazer tudo o que eu quero fazer Cada um manda no seu nariz Por isso que o povo lá é feliz É isso aí, meu filho, é isso aí Agora Montei no meu silverjack e parti com firme propósito De unir o útil e o agradável Pois a Anarquilópolis era também o berço da minha amada A bela Josefina Aline Filha única do meu amigo O xerife Zemes da Jim Enquanto o Jag ia rinchando Eu seguia pela estrada cantando Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe Que luz de vir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Quando eu e meu Jag Chegamos em Anarquilópolis Pensei que tinha me enganado até de cidade Tinha uns caras mais encarados Armados até os dentes E se vi logo a situação Muitos bandidos haviam dominado o lugar E mantinham todos como refém James Zadim Não era mais o xerife Só devia a cara de pessoas com tristeza e medo Deus me livre quase que eu dancei Dedo no gatilho era da lei Sozinho desarmado estava ali Pra diabos que me chamaram aqui Foi então É dominado, cowboy Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe Que luz de vir E quem quiser que fique aqui Entrar pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe Que luz de vir E quem quiser que fique aqui Entrar pra história com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe Eu não sou besta pra tirar onda de herói E quem quiser que fique aqui Entrar pra história com vocês Meu filho, é isso aí Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se o medo da loucura Nessa estrada escura Me afastar da luz que me conduz Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se eu me sentir sozinho Ou sair do caminho Que a dor vier de noite me assustar Ei, meu pai Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Se o medo da loucura Nessa estrada escura Me afastar da luz que me conduz Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda o filho, meu pai Meu pai Quando eu cair no chão Segura minha mão Me ajuda a levantar para lutar Se o medo da loucura Nessa estrada escura, meu pai Me afastar da luz que me conduz Olha teu filho, meu pai Se eu me sentir sozinho Vou sair do caminho E a dor vier de noite A dor vier de noite Me assustar, meu pai Ajuda esse filho Ei, meu pai E se eu perder coragem Pra seguir viagem E a fé A fé que me faltar Eu vou buscar com você, meu pai Meu pai Olha teu filho Ei, meu pai Ei, meu pai Olha teu filho, meu pai Ei, meu pai Ajuda meu filho, meu pai Eu vou buscar com você Eu vou buscar com você Eu vou buscar com você A festa é boa Tem alguém que tá bancando Que a elogia e grata vai se embriagando E o tal do ego vai ficar lá nas alturas Usar brinquinho pra romper as estruturas E tem um punk se queixando sem parar E o movie querendo desligar E o tal do heavy arrotando distorção E uma dark em profunda depressão Eu sei até que parece sério Mas é tudo armação O problema é muita estrela Pra pouca constelação Eu sei até que parece sério Mas é tudo armação Mas é tudo armação O problema é muita estrela Pra pouca constelação E tinha um junkie se tremendo pelos cantos Um empresário que jurava que era santo Uma tiete que queria um qualquer E um sapatão que azarava minha mulher Tem uma banda que eles já vão contratar Que não cria nada, mas é bom incorporar A crítica gostou, vai ser sucesso Ela não erra Afinal, lembra o que se faz na Inglaterra Sei que até parece sério Mas é tudo armação O problema é muita estrela Pra pouca constelação Eu sei até que parece sério Mas é tudo armação O problema é muita estrela Pra pouca constelação Eu sei até que parece sério E agora vem a periferia O fotógrafo ele vai documentar O papo do mais novo big star Pra aquela revista de rock e de intriga E você lê quando tem dor de barriga E o jornalista ele quer bajulação Pois New World é outra sensação A burrice é tanta Tá tudo tão à vista E todo mundo posando de artista Eu sei até que parece sério Mas é tudo, tudo armação O problema é que tem muita estrela Pra pouca constelação Eu sei até que parece sério Eu sei até que parece sério Mas é tudo, tudo armação O problema é que é muita estrela, não é mesmo? É, velho, mas não tem a constelação É, velho, mas não tem a constelação Hum, Raulzinho, camisa de Vênus nessa frescura Falou Se o rádio não toca Música que você quer ouvir E não procura e dançar Passando aquela antiga valsa Não, 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 não É muito simples É muito simples É só mudar a estação É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procura e dançar É só girar o botão 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 Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procura e dançar Ao som daquela antiga valsa Não, 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 não É muito simples É muito simples É muito simples É só mudar a estação É só girar o botão É só girar o botão Se o rádio não toca A música que você quer ouvir Não procure dançar O som daquela antiga balsa Não, 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 não É muito simples É muito simples É só mudar esta ação É só girar o botão Se o rádio não toca Ei, Al Capone, vê se te emenda Já sabem do teu furo, nego, do imposto de renda Ei, Al Capone Subi no muro do quintal E vi uma transa que não é normal E ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres botando aranha pra brincar Duas aranhas, duas aranhas Duas aranhas, duas aranhas Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Meu corpo todo se tremeu E nem minha cobra entendeu Como é que pode duas aranhas se estregando Eu tô sabendo alguma coisa, tá faltando Minha cobra, cobra criada Minha cobra, cobra criada Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Deve ter uma boa explicação O que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão É minha cobra, cobra com aranha É minha cobra com as aranha Pega a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranha É o rock das aranha É o rock das aranha Vem cá mulher, deixa de manha Vem cá mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Há muito tempo atrás Na velha Bahia Eu imitava Eu imitava Little Richard E me contorcia As pessoas afastavam pensando que eu tava tendo um ataque De epilepsia De epilepsia No teatro No teatro Vila velha Velho conceito de moral Bosta nova pra universitário Gente fina e intelectual Oxalá, oxo, um dendê Oxóssi de não sei o quê De não sei o quê Oh, 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 rock'n'roll Let's rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Carruagem foi andando E uma década depois Nego dizia que indecência Era o mesmo feijão com arroz Eu não podia aparecer na televisão Pois minha banda era nome de palavrão Nome de palavrão E lá dentro do camarim No maior abafamento A mulherada se chegando Altos pratos suculentos E do meu lado um hippie punk Me chamando de traidor do movimento O resto aguenta Traidor do movimento Rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll O negócio é rockão antigo Alguns dizem que ele é chato Outros dizem que é banal Já o coloco em propaganda Assunto de comercial Mas o bicho ainda entorta Minha coluna cervical Coluna cervical Já dizia o Eclesiastes Há dois mil anos atrás Debaixo do sol não há nada novo Não seja povo Meu rapaz Mas nunca vi ver Tô vem fazer aquilo que Chuck Berry faz Chuck Berry faz Rollover Beethoven Rollover Beethoven Rollover Beethoven E pra terminar com esse papo Eu só queria dizer Fala, Halsey Que não importa o sotaque Sim, o jeito de fazer Pois a luz de percebi E o jeito de Paula Seda Tem a ver com eu Que com o Jerry Lee É o vez de Jerry Lee Por aí os sinos dobram Isso não é tão ruim Pois se são sinos da morte Ainda não bateram para mim E até chegar a minha hora Eu vou com ele até o fim Dá-lhe uma excelência Com ele até o fim Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Shake a little sing, baby Oh, rock'n'roll Yeah, yeah, yeah Let's rock'n'roll Aqui é Raulzito Tô falando, baby This is rock'n'roll And this is the real one Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Que luz é essa Que vem chegando lá do céu Mas que luz é essa Que vem regando lá do céu Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Brilha mais que a luz do sol Vem trazendo a esperança Pra essa terra tão escura Ou quem sabe Ou quem sabe a profecia Da divina escritura Quem é que sabe O que é que vem trazendo Esse clarão Se é chuva ou ventania Tempestade ou furacão Ou talvez alguma coisa Que não é nem se nem não Que luz é essa Que luz é essa Que vem chegando lá do céu Que luz é essa Que vem chegando lá do céu Viga lá Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Que luz é essa Que vem chegando lá do céu Mas que luz é essa Que vem chegando lá do céu Que luz é essa Que vem vindo lá do céu Brilha mais que a luz do sol É a chave que abre a porta Lá do quarto do segredo É mostrar que nunca é tarde Vem provar que é sempre ser E que pra cada pecado Sempre existir um perdão Não tem certo nem errado Todo mundo tem razão E que o ponto de vista Que é o ponto da questão Mas que luz é essa Que vem chegando lá do céu Me diga lá Que luz é essa Minha gente Que vem chegando lá do céu Eu sou eu De furia é o diabo Eu sou eu De furia é o diabo Eu sou eu De furia é o diabo Eu sei quem sou E por onde vou Eu sei quem sou E por onde estou Eu aguento a barra Limpou da tijuga Se vou lá no fundo Fundo a minha cuca Cuca-ra-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tchana Mas eu sou eu Nicuri é o diabo 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 E que diabo Que diabo, que de corte, que de ringo, que de jingo, que de jango E por falar nisso, que de jango, e por falar nisso Que de jango, e que souber disso, que me cante o tango Que o mundo foi serão na porqueria de você Renéu, quinhentos díaz, Renéu, dos mil também Mas eu sou eu, de Coria e é o diabo Eu sou eu, de Coria e é o diabo Eu sou eu, de Coria e é o diabo Eu sou eu, de Coria e é o diabo Mas ninguém solto em ridiculous Que me cante o tango Eu sou eu, de Coria e é o diabo Eu sou eu, de curia, 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 o diabo E quem souber, que me plante o pão Eu sou eu, de curia, o diabo Eu sou eu, de curia, o diabo Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Eu sou o que sou porque eu vivo da minha maneira Só sei que eu sinto que foi sempre assim minha vida inteira Eu sei, sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Desde aquele tempo, enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola Eu pulava o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão Você esperando respostas, olhando pro espaço Eu tão ocupado vivendo, eu não me pergunto Eu passo Sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminhão Enquanto você me critica, eu tô no meu caminhão E se você quiser contar comigo, é melhor não me chamar Pra jogar bola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu sempre estive lá Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro com o Zazinho no fundo do quintal da escola A caída de dormir Se espreguiçando no divã Olhando pra mim, sem ter conta de cigarrokov工 zero Fugindo de mim, disfarçando, se esgotando era Eu quero é ver você mexer Eu quero é ver Eu quero é ver você pedir, querendo, mas tu vai acabar Eu quero é ver você sentir, vontade de me machucar Dizendo que sim, que eu faço e que acontece te ver E vem pra sumir, eu e tu fazendo ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer, eu quero é ver, quero é ver você mexer Dizendo que sim, que eu faço e que acontece te ver E vem pra sumir, eu e tu fazendo ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer, eu quero é ver E vem pra sumir, eu e tu fazendo ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer, eu e tu fazendo ioga no chuveiro E vem pra sumir, eu e tu fazendo ioga no chuveiro E vem pra sumir, eu e tu fazendo ioga no chuveiro Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato Com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vida ou aperto de mão de um possível aliado É, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, 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 eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, 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 eu sei que você pode mais Música Música Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais, muito mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Coragem, 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 que eu sei que você pode mais O disparo do compasso, a gente mexe sem querer Ai, 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 quero mais Ai, 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 quero muito mais Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira Se rolando na esteira, coisa boa de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo Meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar Ai, 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 quero mais O nosso beijo é doce, que nem rapadura É uma dor que não tem cura, que é bom de deixar doer O mundo para enrolado nesse abraço No disparo do compasso, a gente mexe sem querer Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira Se rolando na esteira, coisa boa de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo Meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar Ai, ai, quero mais Você tá louco? Eu tô morta Pera lá, eu cheguei agora no trabalho Já fui preparado a jantar Lavei as crianças, as roupas da casa Mamadeira, lavei, comecei, passei, comprei É, quero mais É mesmo, é tipo assim Não, 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 não é mesmo Tipo de cojornada mesmo Não, não, não é isso não Olha, marmita amanhã, eu vou acordar às sete da manhã Às sete não, às sete da manhã Posso? Posso falar? Não, não dá, não dá Não, não sou paixão não Eu não sou paixão, eu fico assim querendo Sem intenção nenhuma, sem intenção nenhuma Sem intenção nenhuma Não, 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 juro Mas olha, não é essa roupinha O bumbum da criança, tá bom, não dá Se não dá, pô, mamadeira Como se não tivesse difícil também, né? Ah, ti, 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 ti Olha, se não dá, não dá, sou morta Competição, competição delicada Larga dessa cantoria, menino Você não vai levar você a lugar nenhum Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Não quero bater com dimência Nem pra sargento ou capitão Traz a maquiagem Não quero ser, sentindo ela Mamãe, que nem cachorro Vigiano do portão, não Mamãe, eu Eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Servir o exército Desculpe, vossa excelência A falta, a falta de um pistola É que meu velho é soldado e minha mãe Pertence ao exército Pertence ao exército Desculpe, vossa excelência Não, mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro patrão Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Você viu o exército Sei que é uma bela carreira Mas não tenho a menor vocação Se fosse tão bom assim, mãe Não seria imposição, não Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria Eu se vi no exército Você sabe muito bem que é obrigatório E além do mais você tem cumprido seu dever com orgulho Mamãe, eu não queria Você sabe muito bem que é obrigatório E além do mais você tem cumprido seu dever com orgulho e medicação Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria É a causa, meu filho É a causa Mamãe, eu não queria Mamãe, mamãe O exército é o único emprego Pra quem não tem nenhuma vocação, mulher Mamãe Mamãe, eu não queria Mamãe, eu não queria O que é que cê quer Que eu largue isso aqui É só me pedir Soldado ou bancário Garçom ou chafé Eu paro de ser De ser cantor É só de ser Pra não morrer Meu único amor Largo que sou Você zelador De um prédio qualquer Sentado ao portão O portão dos sonhos Que você sonhou Diga o que cê quer Se acaso não quiser Feliz eu serei seu Nada a mais Nada de amor Eu lavo e passo Sirvo a mesa e faxino Aprendo e te ensino Posso até dirigir Comprar um táxi Só pra lhe servir Deixo de ser coruja Pra ser sua cotovia E só viver de dia Pra você ser feliz O que é que cê quer Que eu largue isso aqui É só me pedir Soldado ou bancário Garçom ou chafé Eu paro de ser E se você cantor É só dizer Pra não morrer Meu único amor Más eu amo 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 Amém